Branco e Amigos Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora Criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora Vendo minha mãe paralítica e sem sinal de melhora Levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapora Num velho carro de boi saímos estrada fora Passando em toda viagem perigo de hora em hora Dormindo nos matareus aonde a pintada mora Mas quem tem fé neste mundo sofre calado e não chora Com dez dias de viagem sem a esperança perder No alto de um espigão houve um sino gemer Eu vi as lindas paisagens e nunca hei de esquecer A matriz de Pirapora nas margens do rio Tietê Até a porta da igreja o meu carro nos conduz Levei minha mãe no colo no altar cheio de luz Ali mesmo ajoelhei fazendo o sinal da cruz Vejei a imagem sagrada do abençoador Jesus E a cura milagrosa deu-se ali naquela hora Minha mãe saiu andando daquela igreja pra fora Foi o milagre da fé Falo por Nossa Senhora Bendito sejas pra sempre Com Jesus de Pirapora